Música Amor, eu só quero o seu bem E vou embora agora, vai ficar sem ninguém Amor, eu quero o fim do seu Eu não suporto a ideia de que nada valeu Para pra ver o quanto a gente cresceu E tudo que eu te dei de bom Lembra da gente o seu quarto no breu Debaixo do seu entredor Não vai saber o que fazer Quando a verde batei o silêncio Trava minha voz Não vai saber o que beber Se esse vinho não mata essa sede Sede que é de nó Não vai saber o que fazer Quando a verde batei o silêncio Trava minha voz Não vai saber o que beber Se esse vinho não mata essa sede Sede que é de nós Amor, eu só quero o seu bem Se for embora agora, vai ficar sem ninguém Amor, eu quero o fim do seu Eu não suporto a ideia de que nada valeu Para pra ver o quanto a gente cresceu E tudo que eu te dei de bom Lembra da gente o seu quarto no breu Debaixo do seu entredor Não vai saber o que beber Quando a verde batei o silêncio Trava minha voz Não vai saber o que beber Se esse vinho não mata essa sede Sede que é de nó Não vai saber o que fazer Quando a verde batei o silêncio Trava minha voz Não vai saber o que beber Se esse vinho não mata essa sede 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 Trava minha voz Não vai saber o que beber Se esse vinho não mata essa sede Quando a verde batei o silêncio Se esse vinho não mata essa sede